Hoje eu me lembrei da canção do nosso querido irmão Lázaro, que descanse em paz e repouse na eternidade. A música dizia assim, ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. Sabe irmãos, tem dias que a gente já amanhece desanimado, pois logo no início do dia já nos lembramos de tudo aquilo de ruim que aconteceu ontem, ou quem sabe tudo aquilo que ficou pendente. São tantos problemas e obrigações que nos sufocam e já fazem com que a gente esteja ansioso logo nos primeiros minutos do dia. No meio de tantos problemas e preocupações, a voz suave, doce e poderosa do Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados de Deus. E isso restaura em nós a esperança e nos faz pensar, ainda bem que eu tenho Deus do meu lado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, independente da sua religião, independente da sua crença, pois Jesus é um só e ele fala com todos nós da mesma maneira, todos os dias. A Bíblia diz em Salmos 46, versículos 1 e 2, o seguinte Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem ao meio dos mares. Onde você estaria se Deus não estivesse com você em todos os momentos? Onde você estaria se Deus não tivesse tirado você de onde você estava no passado e te colocado em um novo caminho, no caminho da luz e da paz? Jesus nos resgatou e ainda bem, por causa de Jesus nós temos esperança, temos alegria e temos um propósito de vida. Tem alguns momentos de sua vida em que as coisas vão parecer fora do controle, sabe? Quando olhamos em volta e não temos ideia de como lidar com aquilo que está acontecendo conosco. Nesse momento, ao invés de você juntar todas as suas forças e tentar fazer as coisas do seu jeito, se entregue na presença de Deus. Declare a sua dependência nele e receba a força que vem dele, que é diferente de tudo aquilo que você já possa ter experimentado na sua vida. O problema da maioria das pessoas é que, por causa das tarefas do dia, da rotina, das obrigações e das dificuldades, muitas pessoas se esquecem que Deus também é um Deus de descanso e alívio. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa tirar um momento do dia para respirar profundamente e pensar, Ainda bem, eu tenho Deus. Escreva isso aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Ainda bem que eu tenho Deus. Quando tudo dá errado em nosso dia e nós chegamos em casa exaustos e totalmente fragilizados, o que pode alimentar a nossa fé? A certeza de que, ainda bem, nós temos Deus. Quando algo que nós queríamos muito simplesmente não acontece e a nossa expectativa é frustrada, o que nós dizemos? Ainda bem, eu tenho Deus. Quando estamos passando por um momento de tempestade e incertezas em nossa vida, qual é a nossa única certeza? Ainda bem, nós temos Deus. Declare isso durante as batalhas. Declare isso quando estiver frente a frente com o inimigo. Diga em voz alta. Diga em oração. Diga isso dentro da sua mente. Declare isso até que o seu espírito, a sua alma, entenda que eles não estão só. E entendam que o Deus vivo está ao seu lado. Ele está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim, Esse versículo marca o ponto de reflexão do filho pródigo. Quando ele percebe como a vida na casa de seu pai era muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. É um momento de arrependimento e desejo de retorno que nos lembra do amor e da graça de Deus. Nesse momento, irmãos, é como se aquele filho se lembrasse Eu tenho uma casa. Eu tenho um lar. Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso ficar aqui. Ele volta para casa e a palavra de Deus nos diz que ao avistar o seu filho de longe, o pai vai correndo em direção a ele. Eu tenho certeza que esse filho deve ter tido um pensamento do tipo Ainda bem que meu pai me ama. Ainda bem que ele me aceitou de volta. Talvez você esteja aí hoje desanimado, desiludido, se sentindo culpado. Culpado por coisas que você fez ou por coisas que você deixou de fazer ou ainda por ter se afastado da casa do seu pai. Mas eu quero dizer que o nosso pai nos oferece o perdão. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Salmo 103, verso 10 diz Não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, você também pode abençoar outras pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo. Porque, através do seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para milhares de vidas que, assim como você, precisam receber essa palavra de esperança e de renovo. Aproveite que você parou para dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E por falar nisso, os membros do canal agora podem fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Se você já se tornou membro do Minuto com Deus aqui no YouTube, acesse no seu celular ou no seu computador a aba Comunidade. Lá você vai encontrar um link que te dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp ou do Telegram do Minuto com Deus. Não se deixe desanimar mais por causa das tempestades, das circunstâncias, pois enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar problemas. Dificuldades, doenças, perdas, preocupações, todo tipo de adversidades. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto seus olhos continuarem a se abrir todas as manhãs, você estará recebendo do Senhor uma nova oportunidade de recomeçar e uma chance para poder lembrar a sua alma de que você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Ainda bem que o Deus que criou o universo, aquele que é o início e o fim, aquele que fez tudo surgir apenas com o som de sua doce e poderosa voz, esse Deus mora em seu coração e permanecerá contigo até depois do fim. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, irmãos. E ainda bem que, mesmo que passemos por problemas e dificuldades aqui na terra, nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Afinal, estamos só de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar e viver novamente todos os sonhos que tu tens para nós. Ainda bem que temos o Senhor conosco. Ainda bem que a tua presença nos persegue, seja na mais alta montanha ou no mais profundo dos vales. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes darmos ouvidos ao inimigo e permitirmos que as trevas tomem conta da nossa mente e do nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que agimos contra a tua palavra e a tua vontade. Purifica o nosso coração e nos transforma, Senhor. Eu não saberia o que seria de mim sem a tua presença, Deus. Eu não consigo imaginar como estaria a minha vida sem o Senhor nela. Tudo o que temos é porque o Senhor nos deu. O fôlego de vida que respiramos agora, o alimento que temos todos os dias, o sol que se levanta e se põe, tudo é permissão do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, pois tudo o que temos vem de ti. Que esse irmão e essa irmã que me escutam agora possam se lembrar de quem o Senhor é. Todas as vezes que o inimigo os cercar, todas as vezes que as forças do inferno se levantarem contra eles, que eles possam respirar fundo, olhar para ti e lembrar, ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Pessoas quebrantadas, buscando por um milagre, uma mudança em suas vidas. Eu não conheço o nome de todas elas, Senhor. Nem consigo ler cada pedido aqui, mas o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um. Restaura o casamento daquelas pessoas que estão orando por essa causa. Dá vida àquele que está morto. Dê cor àquele que está cinza. Cura àqueles que clamam por um milagre, seja para si mesmos ou para alguém que eles conhecem. Que o Senhor derrame a unção da cura, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural. Visita, Pai, aqueles que não conseguem nem sair da cama por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Faça a tua luz brilhar na mente e no coração dessas pessoas, mostrando-lhes uma saída em meio ao caos que se encontram. Restaura as famílias, Senhor. Promova milagres na vida financeira de cada um. Abre portas de emprego. Ajude essas pessoas a enfrentar as causas na justiça, dando a elas a vitória. Que cada pedido feito aqui seja atendido conforme a tua vontade. Pois cremos que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. E todos os dias, quando o inimigo se levantar, quando nos sentirmos fracos, nós nos lembraremos ainda bem que Deus está comigo. Ainda bem que o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você uma coisa muito simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, com as pessoas que você conhece. Não precisa baixar o vídeo, porque quando você baixa o vídeo, ele ocupa um espaço muito grande no celular. Basta você copiar o link aqui do YouTube e enviar nos grupos que você participa. Um simples clique para compartilhar pode mudar a realidade de alguém, pode transformar uma vida para sempre. Nós não sabemos a dimensão do poder de uma palavra quando ela cai em solo fértil. Então compartilhe com todos que você ama, com aqueles que precisam descobrir o amor verdadeiro de Jesus. Depois de muitos pedidos enviados por vocês que acompanham o Minuto com Deus, as mensagens voltaram ao formato original, mais curto e mais direto. E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link e enviando para as pessoas. Essa é a melhor maneira de você contribuir com esse ministério. O nosso intuito é apenas um, que todos reconheçam quem Jesus é. Amém? Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe.